Música A volta do recesso parlamentar dá início ao trabalho da nova legislatura da Câmara de São José dos Campos. Os 21 vereadores tem 4 anos pela frente para fiscalizar e propor novos projetos ao município. Nós da TV Câmara viemos às ruas do centro da cidade para ouvir da população se acompanhar o trabalho dos vereadores é um hábito comum. Assim tem que acompanhar, tem que estar sempre de olho no que eles estão fazendo. O fato não é simplesmente votar, é votar e acompanhar e cobrar aquela confiança que nós através do voto nós depositamos naquele candidato. A gente unido e com certeza ter conhecimento do que está acontecendo é muito importante para a nossa cidade e para todos nós, cidadãos. A gente acompanha para ver o desempenho deles, a pontualidade deles, a eficiência deles e principalmente no que eles prometeram. Porque quando eles fazem uma campanha e prometem, eles tem que ter base no que eles estão falando, eles tem que ter uma projeção. Acompanhar o trabalho dos vereadores está cada vez mais fácil. Além de assistir às sessões da galeria do plenário, o cidadão também tem acesso a tudo o que acontece aqui na Câmara através da internet. O acesso ao legislativo pode ser feito através do site da Câmara, onde o cidadão tem acesso às pautas das sessões, aos projetos de lei e até à frequência de presença dos parlamentares. A Câmara também está nas redes sociais. No Facebook, são publicadas as principais notícias aqui do legislativo. No Twitter, o internauta acompanha em tempo real tudo o que acontece nas sessões plenárias. Já no Instagram, é possível conferir os cliques dos fotógrafos profissionais do setor de comunicação. E na TV Câmara, através do jornal Diário Legislativo, nossos telespectadores acompanham os principais assuntos debatidos pelos vereadores e tudo o que acontece aqui na Câmara. É possível assistir pelo canal 7 da NET ou pelo canal 9 da Vivo TV. Música Música Música